As dunas de areia, fina e branca, pousam a olhar e levanta-se o vento que leva o pensamento a voar. A voar, balança-ia, balança-ia, sem sequer me dar. Balança-ia, balança-ia, sem sequer me dar. As ondas de um mar, azul cristal, atravessa o olhar e aparece o universo, o mistério profundo, levisa, levisa. Balança-ia, balança-ia, sem sequer me dar. Balança-ia, balança-ia, sem sequer me dar. A noite estrelada, na ventana, faz-se o olhar e as estrelas alegres cintilam a iluminar. Balança-ia, balança-ia, sem sequer me dar. Balança-ia, balança-ia, sem sequer me dar. Balança-ia, 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 balança-ia. Amém.